Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é dia 28 de julho, quinta-feira, e eu resolvi gravar mais um dia em minha vida com vocês. Essa semana estou meia desanimada, estou na semana da TPM, gente, eu fico muito desanimada, corpo ruim. Nossa, quem tem TPM sabe como que é. Então assim, estou muito assim, ai, brococho, muito lenta. Hoje nem fui para a academia, ainda bem que eu fui segunda, terça e quarta, que eu estava melhorzinha. Então, eu estou precisando lavar meu cabelo e hidratar, que tem dias que eu não hidrato meu cabelo, gente, e ele está, ó, só preso aqui no coque, e eu vou lavar meu cabelo, vou dar uma hidratada, vou começar a cuidar nas coisas, né, porque mesmo a gente estando assim, a gente tem que fazer, dorme de casa, é demais. Então eu vou lavar o cabelo, vou tentar mostrar para vocês eu lavando meu cabelo, primeiro eu desembaraço ele com o condicionador, depois eu passo o shampoo. Vou tentar mostrar para vocês nem que seja um pouquinho, tá bom? Desculpa essa cara pálida, feia. Gente, eu estou me sentindo ridícula. É assim, na TPM eu me sinto feia. Vocês são assim? Nossa! Eu me olho no espelho e me sinto a mulher mais feia do mundo. E eu sei que é TPM, gente, mas não consigo controlar. É incontrolável. Então tá, vou mostrar para vocês, espero que vocês gostam de passar mais um dia comigo simples, né, um dia simples de dona de casa. E o que eu fizer hoje eu vou mostrar para vocês, tá bom? Beijo! Vamos lá lavar o Bombril, que está bem embaraçado. Vou tentar desembaraçar primeiro e depois passo o shampoo. Eu gosto sempre de lavar meu cabelo no tanque, gente. Na última vez eu lavei no chuveiro, porque estava bem frio, já estava à noite. Mas eu não gosto. Sinto que o cabelo fica seco. Eu gosto de lavar no tanque, na água fria. Eu já desembaraçei ele. Gastei acho que uns quase 10 minutos para desembaraçar. O ruim de cabelo cacheado é isso, gente. Gasta um tempão para desembaraçar. Mas, estou gostando do meu cabelo assim, natural. Aí eu passo a mão porque sempre cai muito cabelo. E eu tenho cabelo, né? Pode cair que não vai fazer falta, não. Ai, ai, ai. Mas diz que o normal caiu até, acho que, mil fios por dia. E é que estava soltando a sacola aqui. Ô, pessoal, não pode brincar com sacola. Vou enxaguar e vou passar o contornador. Ó, o shampoo. Vou enxaguar e vou passar. Aqui, agora eu já vou fazer a hidratação e vou tirar só um pouco do excesso da água. Porque senão fica pingando. E eu vou colocar uma toquinha. Ai. Acaba quase que a gente se banha, literalmente. Molha tudo. Aí eu vou usar da mesma linha. O shampoo acabou, o condicionador também. Eu já até joguei no lixo. Vou passar, fazer uma massaginazinha para lá e para cá. Já vou deixar ele assim nesse esquema mesmo, jogar para frente. Porque embaraça qualquer coisa. Joga para frente e para trás. Coloco aqui na sacolinha de mercado. Eu tenho que comprar uma daquela, só que eu sempre esqueço. Aí eu coloco essa tossinha aqui para o que eu sei. Fica assim. Acho que eu estou assim mesmo. Vou deixar uns 30 minutos mais ou menos. Vou enxaguar. Vou finalizar como de costume. E vou dar uma arrumadinha na minha cama que está toda bagunçadinha. E vou ver o que eu vou fazendo. Eu vou mostrando para vocês. Hoje eu não tenho muito sentido o que eu vou fazer. Mas, coisa de casa, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que varrer a casa e tirar a poeira das coisas. Mas eu não sei que hora que eu vou fazer. Ai, Deus. Não, neguinha. Não, não. Não é para pegar minha boneca, não. Ei. Boneca da mamãe, não. Olha, gente. Vocês viram que era me pegar a boneca, gente? São as roupas que o meu marido tirou para doar. Eu arrumei a gaveta dele anteontem. Precisa arrumar a minha, gente. Está bagunça, mas a coragem me falta. Ai, eu não troquei roupa de cama porque hoje é quinta. Eu troco em segunda-feira, como você já sabe. Só arrumei direitinho mesmo. Olha, essa princesa. 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 Ô, princesa, o que você está comendo? Que é isso, nega? É papel, gente. Me dá. Agora vai fugir porque ela foge. Ai. Então é isso, gente. Arrumei aqui. Depois eu volto. Eu voltei aqui. Que eu vou mostrar para vocês. Que eu vou tirar pó das coisas. Vou colocar um pouquinho de água. Um pouquinho mesmo. Vou colocar um pouquinho de detergente líquido. Para tirar o pó das coisas. Gente, isso aqui eu uso como um difusor. Porque eu vim na internet. Ai eu comprei que é baratinho. Até eu comprar um difusor para quando eu quiser secar meu cabustágio. Tchau. 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 Ai gente, eu voltei. Agora já são quase meio dia, se eu não me engano. Nem cedo direito. Eu já lavei o cabelo, finalizei ele. Está aqui molhadinha ainda. Vou secar. E gente do céu, como eu estou assim indecisa. Eu já sou indecisa por natureza, mas... Eu estou com vontade de tomar caldo de abóbora. Com carne moína. Ai eu estou desde ontem. Vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo. Ainda agora eu peguei na abóbora, que eu estou reservando para isso. Falei, vou fazer. Coloquei aqui. Ai me deu vontade de ir ao banheiro. Eu fui ao banheiro. Ai depois eu falei, não, não quero mais não. Não vou fazer não. Gente do céu. Ai o que eu estou fazendo? Vou fazer farofa. Assim, com dois ovos e um pedacinho de calabresa. Fazer uma farofa e uma saladinha para almoçar. Mas gente do céu. Ter pênis não é fácil. Não é fácil. E eu estava ali assistindo os vídeos. E pensando, ai, ainda tenho tanta coisa para fazer. Eu comecei aquela hora a tirar o pó lá dentro do quarto. E eu estou aqui picando a calabresa, gente. Por isso que eu estou olhando para baixo. Eu comecei a tirar e não terminei. Ainda falta tirar do rack. Na mesa. Ainda falta. Assim, sabe? Eu estou muito mole. Estou muito desanimada. Sei lá. O corpo ruim. Mas, vamos lá, né? Eu vou fazer aqui e depois eu mostro para vocês. É bem simples, gente. Eu, quando eu estou em casa sozinha, assim, eu sempre gosto de improvisar a minha refeição, assim. E eu estou sem muitas opções de legumes. Que eu não fui à feira no domingo. Eu estava muito disposta, como sempre. De manhã, aí eu não fui. Então, eu estou mesmo sem legumes, sem frutas. É ruim demais quando eu não vou à feira. Porque no mercado, quando eu fui na segunda-feira para comprar, as coisas estavam tudo feias e não tinha. Não tinha banana, que é a fruta que eu gosto de comprar, que são as mais em conta, né? Então, eu acabei nem comprando. Aí, no outro dia, eu comprei numa banquinha, umas mexeritas. E o quê? E uma abacaxi, que eu fiz um bolo. Vou até postar aqui no canal depois. Para vocês. Não sei se vai antes, vai... Não, vai depois. Depois desse vlog, eu vou postar. E um cheiro verde e um alface. Foi o que eu comprei. Deu R$7,50. Não, não ficaram. O mercado daria bem mais. Daí, eu quero mostrar para vocês um negócio. Espera aí, rapidinho. Olha só. Essa vasilha aqui não é da Tapoeira. Essa vasilha aqui é da Avon. E essa vasilha aqui não é minha. Da minha mãe. Tá emprestada. Gente, essa vasilha é muito legal. Ela é aquelas centrífugas de alface. Você coloca aqui dentro, roda, gira isso aqui. Vem. Gira isso aqui, ó. E sai a água. Isso que é ótimo para a gente. Assim, que... Que nem aqui em casa. Meu marido não come alface. Só eu. Então, eu vou pegar aqui na geladeira para mostrar para vocês como que eu arrumei. Então, para quem é assim como eu e a alface acaba estragando. A gente tem que dar o jeitinho, né? Eu fui pegar um emprestado com a minha mãe. Até eu comprar uma para mim. E... E guardei nessa Tapoeira assim, ó. Tampadinha. Aí, o que eu fiz? Eu forrei com papel toalha. E depois delas bem secas, eu forrei bastante. Fui colocando as mais... As mais verdinhas que ficam mais no centro do alface, eu coloquei por baixo. E coloquei assim, ó. Higienizei direitinho com vinagre e tal. E... E guardei. Então, isso aqui, ó. Eu comprei terça-feira. Isso aqui vai durar uma semana. Uma semana. Então, gente. É dica, viu? Comprem. Muito, muito boa. Tem um calabresa que eu gosto, né? Eu gosto de falar demais. E tá bom. Chega. Tô gostando porque eu acho que é demais. Então tá. Daqui a pouco eu mostro mais alguma coisa. Eu ralei meu ralinho, que eu estou amando. Um pouquinho de cenoura. Aqui tem calabresa, os dois ovos. E um pouquinho de margarina, que eu não gosto de farofa seca, sabe? E aqui tem a farinha que eu vou usar. Que é essa farinha aqui mesmo. Que vem na cesta. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Tentar mostrar. Milagre que acendeu de primeiro. Se eu assistir pegar a colher, gente... É... Eu vou dar uma fritada primeiro na calabresa. Veja, é bem simples, tá? Um almocinho rápido, gostoso. Gente, essa calabresa não é muito saudável, não, né? Eu nem sei disso. Mas... Tá em promoção lá. Meu marido comprou um pacotão com o meu almocinho pra vocês. E, gente, ela é muito gostosa. Ela é da perdião. Nossa, dá um sabor todo gostoso mesmo. Então eu acabo não resistindo, sabe? Aí... Já sabe. Acabo comendo mesmo. Eu tenho que fazer um vídeo atualizado do meu emagrecimento pra vocês. Mas... Vou fazer ainda. Tá difícil, viu, gente? Só adiantando. Não tá fácil, não. Gente, eu acho que eu não vou usar dois óculos. Não vou usar só um. Dois óculos. Eu imagino. Ainda tem o cenoura... Ou cenoura. A cenoura. E a visão fica bem aqui, gente. Não sei se tá dando pra vocês verem. Peraí, deixa eu virar só um pouquinho aqui pra não cair aqui meu... Ela fica no meu pé. Porque ela... Cai alguma coisa no chão, ela vai lá e... Ficar no chão é meu. Então ela é dessas. E a minha companheirazinha, linda. Olhando pra mamãe. E a minha rotilada. Peraí, só. Muito tanto. Lartinho. Pode ninguém cortar ali perto do portão, gente. Tão de guarda mesmo. Mas também é... É uma mozã, sabe? Com a gente. Aí, né? Acho que a minha... Fiz de ver, ela tá estrada. Ela tá bombinha. Tem que seguir o meu marido pra dar uma peçada aqui. O ovo. Primeiro. E eu tô confiante. Quebrar logo assim, né? Muita confiança. Mas, graças a Deus... Essa bandeja de ovos que eu comprei, tem um jogador. Não vou colocar sal, não. Porque só tem o sal da... Calabresa. A Bicic fica bem feinha assim, né? Já tá ficando frita na gordurinha da calabresa. Gente, aqui está o meu almoço. Que é a farofinha que eu fiz. Uma saladinha de alface com tomate e azeite. Hum... Tá bom, viu? Vou almoçar agora. Depois eu vou mostrando o que eu vou fazendo pra vocês. Tá bom? Ah, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Isso aqui é o meu tripé caseiro. Eu enchi até a metade a garrafa. Peguei, cortei uma outra metade da garrafa. Fiz dois vãozinhos aqui, ó. Tá vendo? Tem dois vãozinhos aqui com... Feito com... Uma tesoura mesmo. E eu colei com... Com super bond. No vídeo que eu vim ensinando no YouTube, ela encaixou com... Com parafuso. Só que o meu não deu certo. Aí eu fiz com super bond e deu certo. Coloquei bastante super bond aqui, ó. E deu super certo. Aí é isso aqui, gente. Que é o meu tripé caseiro. Aí aqui eu coloquei um papel higiênico que é pra amortecer. Aí aqui eu dou uma viradinha quando eu quero. Mostrar alguma coisa com mais detalhe. E esse é o meu tripézinho caseiro. Ai, ai. Inventando, né, gente? Aí pras meninas aí que começaram agora, que não tem como eu. É uma boa ideia, né? Uma boa dica. Então é isso. Vou almoçar minha comidinha gostosinha. E depois eu volto. Tá bom? Tá vendo, gente, o que eu tô assistindo? Linda de bonita. Essa mulher é maravilhosa, gente. Tô assistindo ela. Quem não conhece, ó. Linda de bonita. É a Carol. E esse sotaque dela, eu amo. E eu vou comer agora de sobremesa. Uma geleazinha de morango. Porque tem que ter doce. Tem que ter doce. E depois eu vou continuar tirando pó. Tá vendo? Tá com pó. Tirar hoje. Aqui não dá moleza esse pó, gente. Tirar o pó. Só tô tirando o pó ali, ó. Daqui dá pra ver. Tirar o pó ali da... E aqui tem alguém querendo. Querendo... Querendo geleia. Mas não pode. Só vou continuar aqui assistindo. Depois eu volto. Tá bom? Beijinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.